Quarta-feira, quer dizer que recebemos a atualização aqui em Sanxia Weekly, nesse vídeo eu vou apresentar pra vocês tudo que chegou aí de eventos, passar algumas informações adicionais referente aos eventos também e tentar a minha sorte. Então sejam todos bem-vindos e bora lá! A Seraphina é um banner de duas semanas, 14 dias, já tem vídeos aí falando sobre a administração de gemas e tal, né? Pra você não flopar o Gato da Fortuna, que vai chegar nos seus dois últimos dias de banner, né? 13º e 14º dia, então fica ligado. E é um personagem que se pensa em comentários. No final do vídeo, que eu vou indicar alguns vídeos aqui do canal, caso você não tenha visto, dá uma conferida também. Pulando aqui, nós temos o Caça ao Tesouro, né? Ao contrário do servidor chinês, que veio a Skin Flip e já conta com os lançamentos da semana passada, tá tudo certinho, né? Eu já tinha postado aí desde a quinta-feira passada esse banner também. Então vamos pro próximo e eu vou rodar, né? Será que eu vou ter a sorte que eu tive no servidor chinês? Descrição de mensal de Reibos, que vai dizer que vai resetar as recompensas de login diário em breve, dia 1º. Beijo do Renascimento, criação de cosmos, nada demais. Teremos a Roda da Fortuna, que eu vou rodar aqui com vocês. Compra de grupo privilegiado, que somente quem é P2W pode participar. E o ranking da temporada é disponível até dia 28, que seria até no sábado. Sábado? É, seria até madrugada de sábado, pra você tentar receber todas as recompensas, tá? Lembrando também que sábado, né? Nós teremos aí o Soul Match, onde da Serafina, que a galera lá do Jamiel, os top players, vão fazer... É, a GT vai fazer uma transmissão com os melhores jogadores aí, que você quer ser Awakening, jogando com a Serafina também. Então, fica ligado nas redes sociais do Sanky Awakening, pra você conferir os horários e tudo mais, tá certo? Então, isso aí foram os banners, mas temos muitos mais eventos do que isso. Se não me engano, vai atualizar aqui a loja estrela meio-dia. Vamos só dar uma conferida aqui. Dia 25, ok. Teremos aí a skin do Doku. Não sei se a skin do Doku, ela já vai ser a primeira vez que ela vai aparecer aqui pra gente. Deixa eu só conferir se a skin do Doku é a primeira vez. Vamos ver aqui. Eu acho que o Doku eu já tenho, viu? Deixa eu ver aqui. Ó, visuais. Cadê o Doku aqui, ó? Ó, eu já tenho, de alguma forma, ele já veio aí pra gente. Então, quem não tem, é essa skin aqui, beleza? Então, continuando, referente ao mercado, eu não vi nenhum pacote, assim, interessante, exclusivo. Temos aí do caça-tesouro, né? Pra quem quiser gastar uma fortuna pra pegar a skin da Serafina também. Mas essas são mais recursos genéricos. Lembrando também que nós temos a loja VIP da GT, link na descrição dos vídeos, tá? Onde é uma outra loja com novos pacotes, né? Diferentes aí do que já tem aqui no pacote do jogo. Toda semana atualiza. Então, dá uma olhada lá, quem sabe tem algum pacote diferente. E se você se interessar por algum pacote, tem com você. Dá uma olhada pra algum criador de conteúdo. E dentro deles, tá lá o meu nickname, nem quem que puder ajudar. Agradeço muito que a GT dá uma comissão pra gente, tá? Continuando aqui, a bênção do renascimento não teve nenhuma novidade referente a Cosmos também. Então, seria interessante aqui que ficou só a Iris, né? Com o Dual Speed, vai ser bem interessante aqui. E o restante é o que você tá precisando de Dual Speed aqui, beleza? Não tem muita coisa assim de novidade, não. É lógico que Cosmos exclusivos de mercado seria o que eu daria prioridade aqui, como o Baroque, tá certo? Mas não tem nenhuma coisa tão inovadora ali. Lembrando que o Campeonato de Cavaleiros é o último dia hoje para participar e pegar as recompensas também. Então, fica ligado no Campeonato de Cavaleiros pra você não perder, né? E vamos pra festa do castelo. Temos a aprovação da caçada, nada demais. O caço-tesouro eu ainda tenho que... Vou rodar aqui com vocês. Temos o modo história da Seraphina, né? Pra gente coletar aqui o... Aqui é o quê? Oricáculo Divino, não sei. E tá em outra língua, né? E aqui também o... As trocas, né? Do Oricáculo Divino, pra gente pegar mais fragmentos de Livro Azul e Gemas. Recrutamento de Camarada, pra quem ainda participa, né? Tem a... Como é que fala? Tem a segunda semana aí também do Recrutamento de Camarada. Muito bom. A Roda da Infortuna. Vamos rodar aqui com as minhas três tentativas free to play. Então, a primeira veio Cosmo. Vamos ver se vai vir Amizade e também Amizade. Vamos ver se vai vir isso daqui, ó. Pedra de Fortalecimento. Vamos ver. Ó, deu uma melhorada. Peguei a Pé de Fortalecimento de Habilidade, que é um item bem mais raro. Então, não veio tão ruim. Rank da temporada, eu já... Deixa eu ver se eu já consigo fechar tudo aqui. Eu já consegui fechar tudo. Então, ótimo. Olha essa quantidade de recompensas. Então, é uma semana que deu umas recompensas bem daora. Só de logar. Você tem que chegar aí pra fechar até o Imortal, né? Chegando no Imortal 5, você já resgata tudo também. Temos aí o... O que fala? Esse aqui que é P2Win, que é um custo-benefício até interessante. Você ganha todos esses recursos aqui. Mais um upskill da Seraphina. Referente aqui à Toca Limitada. Olha só. Eu já tenho algumas temporárias aqui na minha conta. Eu vou continuar dando aqui as temporárias também. Né? Eu vou... Aqui, demais. Temos... Cadê aqui? Vai, cadê? Ah, essa senhora. Eu ia rodar o meu caça-tesouro, mas não vai dar pra rodar porque eles não colocaram aqui. Ô, Ney. E agora? O que que vai acontecer? Se eu não me engano, já é a segunda vez que isso acontece. E a GT, ela durante o dia vai ter alguma nova atualização bem rápida pra mandar o caça-tesouro pra gente no e-mail. Então, vamos conferir, né? Se você tá querendo saber aí do caça-tesouro, o que, como é que vai rodar esse caça-tesouro, né? É só aguardar. Normalmente, pode acontecer dela não enviar o caça-tesouro e deixar 100% o peitinho? Pode acontecer. Mas a gente sabe que isso, né? Das duas últimas vezes que aconteceu, ela durante o dia aí, na quarta ou no máximo quinta-feira, ela atualizou e mandou lá pra gente no e-mail. Deixa eu até ver se já tem aqui no e-mail também, ó. Vamos ver se já tem aqui no e-mail. Deixa eu resgatar tudo aqui. Vamos ver se vai aparecer o caça-tesouro. É, não veio. O que que acontece? Tem uma coisa singular essa semana, porque pra quem não sabe, estamos no ano novo chinês. E eles estão de férias. Não sei quando que eles voltam a trabalhar lá. Se é que eles estão trabalhando também, ou se eles vão tirar alguém da folga e falar assim, ó. Manda lá no e-mail todo o caça-tesouro para os jogadores. Não sei se eles vão fazer isso, incomodar alguém de férias, né? Pra fazer isso. Mas quando eles voltarem, eles devem enviar o caça-tesouro. É a minha expectativa, né? Se eles não fizerem isso, vai ficar bem abaixo da minha expectativa também. Então vamos ver se isso vai acontecer. Tá certo, tirando isso também temos aqui a amizade, né? Então tem que tomar cuidado com essa amizade aí, que é bom você pegar ela. Caso você queira fechar treinamento na segunda-feira, né? Porque tem que ser treinamento do amizade nível 4. Falou em treinamento, tá aqui, ó. Treinamento dela pra cada um upskill level 3, você vai ganhar 30 fragmentos de livro verde. Que é equivalente a um livro azul, podemos dizer assim. Só que se você não consegue invocar o livro azul, você é obrigado a invocar 60 fragmentos de livro verde. Então acaba que você tem que upar duas skills também. E aqui, ó. Tá tudo em outra língua aqui também. Ó, tá aqui... Ó, aqui tá falando amizade nível 3, né? Não sei. Aqui tá falando amizade nível 3. Estranho. Mas falando amizade nível 3, melhor ainda. Porque eu lembro que já teve amizade nível 4 também. Outro detalhe. Ô, Ney, quais são os treinamentos mais baratos pra você fechar aqui a serafina? Temos o treinamento. O mais comum que eu acho que vai ser, vai ser duas skills nível 5 e uma skill nível 4. Você vê qual que você vai dar menos prioridade pra deixar no nível 4. Eu, por exemplo, eu estou imaginando que eu devo deixar um 4, 5, 5 a minha serafina. Um 4, 5, 5 você vai gastar 52 livros azuis. Mas eu não tenho isso tudo de livro azul, né? Eu mostrei que eu tinha... Falava que eu tinha 50 livros. Eu tinha, na verdade, 27 livros azuis, né? No meu vídeo de segunda ou terça-feira. Mas, enfim. E outro detalhe é... O treinamento mais barato da serafina é o 3444. Você vai gastar exatamente... Fiz aqui os cálculos. 42 livros azuis. Nessa vídeo de 3444, você vai ter de restituição 4 livros azuis. Então, você vai gastar 38 livros nessa vídeo de 3444. Que eu estou pensando também, dependendo do próximo personagem. Dependendo de quantos livros azuis eu tiver até o final do banner da serafina também. Ok? E é isso. Uma build mais barata ainda, mas você não fechando treinamento completo. É... Que dá pra ficar legal. É 1343. Tá? Você só não vai ter restituição lá de 11 livros azuis. Por isso, eu estou pensando se eu uso essa build de treinamento também. Pra serafina. Então, essa build você vai gastar... 6... 12 livros... 24 livros. 24 livros. É a build que eu acho que muitos jogadores também terão. Farão aí com a serafina. Ok? E você já vai ter uma serafina jogável. E vai ter uma boa restituição aí de livros. Você vai ter 21 livros no total. Que você vai 24 menos 3 livros. Só que aí você tem que esperar a troca limitada de fragmentos de livro verde. E ir pro... Transformar em fragmentos de livro azul. Vai ter que esperar esse treinamento pra você ter essa restituição... Essa troca, né? Esse evento especial. Pra ter aí essa restituição. Que, né? A gente sabe que tá demorando muito, né? Pra ser essa outra troca especial. Tirando isso, temos o evento especial, né? Que é pra Page to Win. Temos a invocação temática dela. Exponível a partir das 10 da manhã. Teremos aí a restituição de cupons. Que tem toda semana. Missões extras. E resgate do Vigor. Então, é isso, né? Os eventos de hoje. Aguardar. Não sei quando que vai ter... Teremos aí a restituição do caça ao tesouro. Pode parecer a qualquer momento. Mas, eu não sei quando que vai acontecer. Por eles estarem na semana de férias, né? De feriado lá na China. Então, eu não sei como é que tá funcionando lá o trabalho. Porque até mesmo hoje não teve atualização. Eles já tinham programado atualização. Por isso que já saiu os vazamentos semana passada. Porque já tinha as imagens nos arquivos do jogo desde a semana passada. Por eles não terem essa atualização essa semana. Então, não ganhamos também os 200 diamantes. Ok? Então, é isso. Vou ficando por aqui. Acredito que não vai ter nenhum bug, né? Se tiver bug, são os mesmos bugs da semana passada. Que não foi relatado os bugs também pra mim. Eu não ouvi ninguém comentando. Então, se não tem bug, não vai ter nada. Porque não teve atualização. Então, é isso. Se eu esqueci de alguma coisa, deixa aí nos comentários. Os vídeos que eu gostaria de recomendar pra vocês. Eu vou deixar nos cards. Mesmo você não dando tiro na Seraphina. Ela é uma personagem ideal pra ter em todas as contas. Então, segue as minhas três dicas aí para sumonar o banner da Seraphina. Também temos ela nos duelos galácticos. Se você já quiser ver uma palinha dela nos duelos galácticos. Tem aqui a minha review dela, né? Dando várias dicas da Seraphina, né? Falando sobre pontos positivos, negativos, counters e tal. E também o último vídeo, o do Tanato CR. Que também parece a Seraphina nas plays. Tá certo? Então, qualquer um desses quatro vídeos, deixarei aí nos cards. Vou ficando por aqui. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.